Música No direito brasileiro, a figura da audiência pública apareceu pela primeira vez na década de 1980. Ela tem por princípio básico estabelecer um diálogo entre quem decide e a sociedade. O doutorando e mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Diogo Reis Rodrigues Moreira, está hoje no Academia para apresentar o seu estudo sobre audiências públicas. Vamos conferir todos os detalhes deste estudo no Academia e também parte da bibliografia base deste trabalho e as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Para debater o estudo de Diogo Reis Rodrigues Moreira, convidamos o doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e coordenador editorial da Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Pedro Buc e Marcos Firmino Santiago, doutor em Direito do Estado pela Universidade Cama Filho do Rio de Janeiro e professor do mestrado em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e, claro, de forma não diferente ao professor Diogo, a quem já peço, inclusive, para fazer a apresentação do seu trabalho. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Rimar, que é uma honra estar aqui na TV Justiça, debater esse tema com os professores Pedro Buc, professor Marcos Firmino Santiago, que já conheço os trabalhos, já admiro há tanto tempo. E é uma honra falar desse tema aqui, em especial, que é um tema muito caro a mim. É um tema que, na minha jornada acadêmica, ele tem três marcos, três grandes momentos que eu posso dizer que me trouxeram plena satisfação. O primeiro deles é que esse trabalho saiu da minha dissertação de mestrado. A base científica desse trabalho foi desenvolvida no meu mestrado, sob orientação do professor Dr. André Ramos Tavares, na PUC São Paulo. E o primeiro marco foi a aprovação. Não poderia ser diferente, de fato, a obtenção da aprovação, graças a essa pesquisa. No segundo marco, a abordagem sobre o viés da relação entre a sociedade e o Supremo Tribunal Federal rendeu uma obra específica pela Editora Fórum, a sociedade e o Supremo Tribunal Federal, o caso das audiências públicas. E o terceiro grande marco é estar aqui, justamente na TV Justiça, na Academia, onde tem um espaço para se debater esse tipo de assunto, assunto que, às vezes, não se tem tão abordado no sistema livreiro, no mercado, mas a academia não poderia ficar sem. E esse é o papel da TV Justiça. E eu, como fã da academia, fico muito feliz de estar aqui, do outro lado da tela. E tenho uma responsabilidade grande, porque fui muito inspirado pelos professores que vieram aqui, os pesquisadores que vieram aqui, e me sinto com a mesma obrigação. E torço para que consiga fazer isso com quem estiver assistindo lá em casa. Bom, como começar a falar sobre o meu trabalho? Nesse tempo que eu tenho, eu dividi a minha fala em três momentos. O momento no pré-texto, que é a minha ideia de recorte temático, metodologia, objetivo do trabalho. O momento do texto, que é o desenvolvimento em alguns pontos-chave do texto. E chegando a uma espécie de conclusão, diferente do comum, montando o conceito de audiência pública. Diferente porque conclusão ser o conceito, a gente não costuma utilizar assim. Mas, considerando a metodologia, o fio condutor, o recorte que eu procurei fazer na audiência pública, o conceito de audiência pública é, de fato, uma das conclusões que eu queria chegar. O recorte temático, ele ficou na audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso. Queria buscar e pesquisar o procedimento disso. Minha ideia era, de fato, buscar a luz do direito processual constitucional, a experiência experimentalista do Supremo Tribunal Federal e o produto dele, a audiência pública. Para isso, tive que me desviar de temas tentadores, como o caso da legitimação da Suprema Corte, casos da correlação democrática entre audiência pública, se há um sistema de democracia participativa, se há um sistema de democracia geológica, enfim, tive que me afastar de questões essencialmente teóricas. A metodologia utilizada foi, de fato, uma metodologia empírica. A base para isso foi justamente os textos, vídeos e áudios das audiências públicas realizadas. As audiências públicas, elas, por serem gravadas, permitiram esse material e essa pesquisa, esse desenvolvimento. A ideia foi retirar do Supremo Tribunal Federal, não o discurso, o que ele diz ou não diz o que é audiência pública, mas, de fato, o que ele fez da audiência pública. E essa foi a ideia. A minha base da pesquisa foram as cinco primeiras audiências públicas, por um critério temporal. Ainda não havia sido realizada as outras audiências. E começo aqui dizendo especificamente que a audiência pública, ela é típica do legislativo. Essa, talvez, seja o primeiro momento que a gente vale a pena levar em consideração. A audiência pública, ela nasce no legislativo, ela tem sede própria no legislativo, e ambiente propício à disseminação pelo legislativo. Pelo caráter representativo, dialógico, deliberativo, do próprio legislativo. Mas ela não fica ali. Ela vai adiante. Ela atinge o poder executivo, como questões com orçamento participativo, questões com plano diretor participativo, enfim. A audiência pública, ela atinge o legislativo, o executivo, e chega no judiciário. Ela chega no judiciário, não por qualquer porta ou pelas beiradas. Ela chega no judiciário justamente pelo órgão de cúpula do Judiciário Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que também com funções constitucionais, e chega justamente na legislação que trata das suas principais ações constitucionais. Ação direta de inconstitucionalidade e a aguição de descobrimento do preceito fundamental. As leis 9.868, de 99, e a 9.882, de 99. Por meio dessas duas leis, começa a previsão da audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Ali, tem uma previsão ainda muito tímida. É uma fissura no ordenamento, dizendo, caso o ministro queira esclarecer alguma coisa, pode se utilizar da audiência pública. Ou seja, ela aparece aqui como um mecanismo tímido de esclarecimento do ministro. Ponto. Entre 99 e 2007, nós tivemos um intervalo, pois em 2007 foi realizada a primeira audiência pública no Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que em 2004, o ministro Marco Aurélio já havia convocado a audiência da interrupção de gravidez dos fetos anencefalos. Entretanto, não fixou o dato, mas já havia mencionado sua intenção em produzir essa audiência. A primeira audiência foi feita pelo ministro Carlos Ares Brito, na questão importante das células-tronco, da lei da biossegurança. E já na sua primeira aparição, ela já se revelou muito mais do que um mero mecanismo de informação. Naquela ocasião, ela não só funcionou como audiência pública, mas fomentou o debate excessivamente até. Nós tivemos diversas manifestações a respeito. O cenário atual do Supremo Tribunal Federal, lá na ocasião de 2007, permaneceu cheio de protestos, manifestações. Enfim, a audiência pública já se revelou sua grandiosidade, já revelou essa grandiosidade logo na sua estreia, na sua inauguração no Supremo Tribunal Federal. provocando e chamando a atenção de muita gente, tanto os especialistas quanto os não especialistas. Essa foi, talvez, um ponto marcante da audiência pública. E, na sequência, ela veio acontecendo. Nós tivemos a segunda audiência, que é a interrupção, a questão dos pneus usados. Nós tivemos a importação de pneus usados, presidida pela ministra Carmen Lúcia. A terceira, da interrupção de gravidez dos fetos anencefalos, presidida pelo ministro Marco Aurélio. E, aí, a audiência pública já tinha tomado forma e corpo grandioso, talvez muito mais do que aquela previsão legal naqueles dispositivos das leis 9868 e 9882. Nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Gilmar Mendes, elaborou a emenda regimental número 29, lá em fevereiro de 2009. Ocasião em que procurou-se dar corpo à audiência pública. A ideia era a seguinte, o ministro relator, que era antes a única autoridade possível de solicitar audiência pública, passou a ser uma das hipóteses e, a segunda, o presidente da corte. Ou seja, dobramos a possibilidade de convocação. Antes apenas o relator, depois passamos para o presidente. Nessa ocasião, um fato que eu considero muito importante na questão da audiência pública é justamente quando o regimento prevê. Ele diz assim, poderá o presidente ou o relator convocar a audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento das circunstâncias de fatos com, aí vem, repercussão geral ou de interesse público relevante. Nessa ocasião, colegas, a audiência pública cria um laço entre o relator ou o presidente e a sociedade. Pela primeira vez, se fala que a audiência pública não deve ser apenas um mecanismo para esclarecer o ministro. Deve esclarecer o ministro diante de questões de interesse público relevante. Ou seja, cria-se aqui a oportunidade de se aferir na sociedade se aquele objeto merece a audiência pública. E aqui começa a formar esse canal de relação entre sociedade e Supremo Tribunal Federal. Esse regramento, ele, mais do que prever a audiência pública e dar corpo à audiência pública, ele trouxe mecanismos de saúde à audiência pública, ou seja, de efetividade. Ele exigiu que o espaço fosse amplamente divulgado, que houvesse pluralidade de teses e paridade de tese, ou seja, mais debate sobre mais assuntos e de uma forma equilibrada, para que a audiência não fosse viciada, tendenciosa. Disse também que era necessário a gravação e a cobrir a questão pela TV Justiça e pela Rádio Justiça, provocando ainda mais a sociedade que passa a ter um acesso já possível e obrigatório nessa situação para conhecer, assistir e participar dessa audiência pública. Ou seja, os laços vão se aprimorando. Esse regramento não formou como uma espécie de engessamento. E por que não fez isso? Porque esses pilares, eles tendem mais a manter a audiência pública como algo forte, como ela se revelou. A ideia foi colocar no regimento aquilo que a própria audiência fez espontaneamente. Ela surge de uma fissura minúscula na lei e se expande desde a sua primeira utilização. Na sequência, nós tivemos a primeira audiência realizada por um presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi a audiência da judicialização da saúde, pelo ministro Gilmar Mendes, e ainda a quinta audiência realizada pelo ministro Lewandowski, no caso de acesso à Universidade de Primeiros de Cotas Raciais. Tudo, essa pesquisa, ela me possibilitou encontrar diversos efeitos da audiência pública, que eu classifiquei em diretos e indiretos, mas por força do tempo eu não posso abordar nesse momento. Mas foram fundamentais para que eu chegasse à tradução do conceito de audiência pública, da forma que eu vi e pesquisei, mediante o experimentalismo do Supremo Tribunal Federal. Assim, a audiência pública, no âmbito do STF, é o instrumento pelo qual essa curte ouve o público especializado, ou seja, os espertos, ou ainda ouve aqueles com experiência na matéria, os experientes, em questões de interesse público relevante ou com repercussão geral, com a finalidade de esclarecer os ministros sobre a matéria ou circunstâncias de fato, criando oportunidade para se debater simultaneamente as teses opostas e com fundamentos variados, ampliando e fomentando o debate dentro e fora da curte. Ampliando a transparência, publicidade e atividades do Supremo, trazendo maior pluralidade ao processo constitucional. Além de aproximar a sociedade da corte e ainda possibilitar a aferição de efeitos do julgado, realizando um prognóstico do comportamento social diante da decisão a ser tomada. Isso aí. Ok. Daqui a um pouquinho, então, nós vamos aprofundar nesse tema. Agora vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Controle Concentrado de Constitucionalidade E nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Em debate hoje no Academia, a Sociedade e o Supremo Tribunal Federal, o caso das audiências públicas, estudo do doutorando e mestre em direito constitucional pela Pontifício Universidade Católica de São Paulo, Diogo Reis Rodrigues Moreira. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, eu gostaria de convidar você a acompanhar a produção acadêmica já disponível no mercado editorial de teses e dissertações. Franchising, terceirização e grupo econômico, a responsabilidade solidária como instrumento de combate a precarização das relações trabalhistas, de Maria Inês Miaab, disponível na Biblioteca Virtual da USP. Repercussão geral e acesso à justiça. Consequências do Instituto Diante dos Direitos e Garantias Individuais, de Bernardina Ferreira Furtado Abrão, disponível na Biblioteca Virtual da USP. Abuso de minoria em direito societário. Abuso das posições subjetivas minoritárias, de Marcelo Vieira von Adamec, disponível na Biblioteca Virtual da USP. Bom, além destes trabalhos aí já disponíveis, você também pode contar com mais este, que é do próprio professor Diogo Reis, que hoje traz esse trabalho para ser apresentado aqui no Academia, a Sociedade e o Supremo Tribunal Federal, o caso das audiências públicas. Houve alguma mudança ou é a base mesmo do seu trabalho? Sim, sim, houve bastante mudança. Na verdade, a base foi, de fato, a pesquisa, o mestrado, mas eu fiz por uma abordagem distinta, que eu não havia feito no mestrado. Na verdade, na dissertação eu percebi, correlacionando, de fato, a audiência pública como um sistema de aproximação entre o Supremo Tribunal Federal e a Sociedade. Então, é uma nova abordagem se utilizando da mesma base de pesquisa. Seria mais ou menos isso, mas é diferente, sim. Está aí, então, disponível já, disponível já também no mercado. Professor Pedro Bucchi. Agradeço. Bom, professor Diogo, eu tive a honra de acompanhá-lo nesse processo de elaboração e tenho a honra, atualmente, de tê-lo como responsável temático da Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, número 24, cujo tema é, efetivamente, a audiência pública e o Instituto do Amico Escure. E esse novo estudo, pelo qual você é o nosso líder e consultor temático, você tem apresentado um outro enfoque da audiência pública, que é um enfoque que visa explorar não apenas a configuração desse instituto no STF, mas a participação de outros atores nesse processo de configuração e concretização. Na sua fala, apresenta o caráter técnico da audiência pública, da informação técnica, para além, claro, do diálogo e do fomento ao diálogo. Mas um dado tem aparecido em algumas das entrevistas que temos conduzido, que aparecerão e que serão transcritas nesse número 24, que é o caráter político, por vezes, de algumas audiências. Na audiência pública mais recente, convocada pelo ministro Dias Toffoli, tem uma curiosidade, que é, as partes de um recurso extraordinário com repercussão geral conhecida, as partes, que na verdade são as recorridas, impugnaram e interpelaram, seja o ingresso, como a micoscúria, mas principalmente a convocação da audiência pública. O argumento é muito curioso. Ao se convocar a audiência pública, politiza-se o debate sobre o campo magnético das linhas de transmissão. Então, em que momento a audiência pública permite essa politização? E aí, veja, nós deixamos aqui de ter um instituto eminentemente positivo e passamos a ter uma certa preocupação com a forma como o instituto pode se desenvolver. Perfeito. Perfeito, professor Pedro. Bom, ótima pergunta, agradeço. E vou tentar expor o que considero a respeito. Bom, a audiência pública, de acordo com a cada utilização, ela foi prestando a diversas finalidades. Essa foi uma grande dificuldade em conceituar a audiência pública, dada essa polivalência da audiência pública. Nessa ocasião, especificamente dessa audiência pública, que provavelmente será a nossa oitava audiência pública no Supremo Tribunal Federal, nós temos um caráter essencialmente técnico a ser discutido na audiência pública. E aqui já foge um tanto a ideia de politização da audiência pública como mecanismo de participação e muito mais como mecanismo de instrução e esclarecimento aos ministros, dada a questão técnica envolvida, mais do que a questão política. Agora, professor Pedro, penso eu que a audiência pública, por força da sua natureza, ela não permite se afastar completamente da questão política. A audiência pública, por excelência, e até por ter nascido, de ser um ambiente natural, ser o legislativo, ou nas situações deliberativas, a audiência pública tem essa carga de diálogo muito forte. E no Supremo Tribunal Federal, isso, por mais que não se pretendia que isso ocorresse, digo que não se pretendia, pelo seguinte, a previsão legal, como eu disse no início, ela é minúscula, ela apenas diz esclarecimento do ministro. Mas o debate avançou. O debate atingiu, sim, questões políticas, questões na sociedade, questões de repercussão social, da repercussão da sociedade. Bom, dois pontos merecem muita atenção a respeito desse tema específico. A audiência pública, apenas com caráter técnico, com caráter técnico, exclusivamente, penso eu que será muito difícil ser produzido. Nós tivemos a questão da importação de pneus usados, uma audiência essencialmente técnica, excelente audiência, muito bem realizada, assim como as demais, mas não foi politizada a questão a respeito de debate social. Isso foi muito menor, até pela questão técnica envolvida. Mas, mesmo assim, não ficou de fora. Então, penso eu, que a audiência pública, por excelência, ela atrai o debate mais politizado, sim. Acontece que um, penso eu, não exclui o outro. A ideia é que a audiência pública, ela deve ser útil, sim, tanto para a questão técnica, quanto para outras questões que envolvam a sociedade de uma forma geral. As decisões do Supremo Tribunal Federal, elas não atingem mais uma pessoa ou duas pessoas. Ela tem um impacto grandioso. Em situações com impacto nessa dimensão, é necessário que se tenha a possibilidade de se ouvir a sociedade, seja a sociedade especializada ou a civil. Agora, o segundo ponto curioso, e aqui eu já finalizo a minha resposta sobre esse ponto, é justamente a questão da parte, do interesse da parte, falando da questão procedimental, em que não haja audiência pública. E isso é muito interessante, porque você tem a dificuldade. A audiência pública, que de início me parecia ser apenas do ministro, passa a ser, de uma certa maneira, também da sociedade, porque a sociedade, embora ela não pode pleitear ou provocar essa audiência, ela pode pedir, por meio da questão da interferência nos processos. Mas ela não pode determinar a audiência pública, mas ela passa a participar. E agora a gente tem um outro movimento, que entraria, no caso, a terceira figura, que seriam as partes que não só participariam da audiência, mas sim brigariam para que essa audiência se realizasse ou não se realizasse. De fato, essa é uma situação nova, porque, de uma forma geral, as partes envolvidas desejam audiência pública. De uma forma geral, sim. Então, de fato, essa questão de técnica e política, penso eu que elas são indissociáveis, considerando o mecanismo da audiência pública. De fato, isso. Professor Marcos Firmino. É um prazer estar de novo aqui nessa bancada. Agradeço pelo convite para participar do programa Academia. Meu caro Diogo, você fez um estudo bastante interessante, extremamente atual. E, na sua apresentação, você trouxe alguns dados que ilustram uma mudança, uma tendência de mudança de perfil nas audiências públicas, que você, inclusive, reforça agora na sua resposta. Será que essas audiências não poderiam ser encaradas como um espaço de debate voltado à formação de consensos sociais, onde se buscasse realmente dirimir essas dúvidas, esses conflitos que, às vezes, colocam mesmo questões em posos extremamente antagônicos e quase excludentes, e que precisam ser resolvidas pelo judiciário. E, a partir desse momento que nós enxerguemos as audiências públicas como um espaço de formação de consensos, vira ponte o algo mais, criar algum mecanismo que permita ao menos um certo grau de vinculação da corte em relação ao que seja debatido na audiência, para que aquilo não possa ser ignorado. Que seja para rejeitar, mas que, de alguma maneira, a corte se veja obrigada a responder ao que foi debatido na audiência e, assim, direto ou indiretamente, responder também à própria sociedade numa abertura do judiciário a um debate, a um diálogo democrático, a um diálogo social. Eu queria que você tecesse algumas considerações sobre esse tema. Perfeito, professor Marcio. Agradeço muito as suas considerações. Poder debater esse tema com quem conhece o assunto, de fato, é uma honra, assim como o senhor, como o professor Pedro Buch. A questão da audiência pública e dessa expansão. De fato, a pergunta, vou tentar responder da forma plena e fazer a reflexão em conjunto, para que a gente possa chegar a algumas conclusões. A audiência pública, nessa transição de mecanismo essencialmente técnico para mecanismo de participação, ela aconteceu de forma abrupta, já na primeira audiência pública. Não foi algo planejado, algo que se rompeu, que aconteceu. Aconteceu de uma forma em que pode-se dizer que não havia controle disso. Não estava previsto isso no roteiro dessa situação. E aconteceu. Por ser da própria audiência pública. Penso eu que o judiciário, já há muito tempo, já entrou na agenda da sociedade. O poder judiciário, que há muito tempo, e por diversas vezes, foi considerado o mais hermético dos poderes, cada vez mais chamou a atenção da sociedade. Veja, situações como essa, e o Brasil, de fato, ele tem um brilhante trabalho nesse aspecto, com a transmissão dos julgamentos, por exemplo, pela TV Justiça, acompanhamento das pessoas, de uma forma geral, pelo judiciário. O judiciário passou a ser agenda, preocupação. Ao passo que o judiciário assume essa função de garantidor de direitos fundamentais, e a forma que a gente tem com a Constituição, com esses direitos que nós temos, nós temos o judiciário atuante, para alguns ativistas, mas, enfim, o judiciário atuante. Essa atuação do judiciário, ela cresce, e os mecanismos de participação popular, em tese, não. Em tese, os mecanismos de participação do judiciário, eles acabam sendo reduzidos a poucos, que crescem, justamente, de fissuras democráticas, que eu chamo como essa previsão legal. Então, essa expansão reforça a ideia de que o judiciário, ele está na agenda popular e precisa se adequar a essa nova realidade. É um novo contexto, ponto. Se é bom ou se é ruim, não penso que seja a discussão. A situação é que é. Não há retorno. A ideia é que o judiciário está na pauta e o judiciário deve ser, se considerar como tal, ou seja, qual é a imagem que o judiciário tem de si e que ele quer que a sociedade tenha. A audiência pública aparece aqui como um canal fantástico para se resolver isso. Porque ela não é só um canal de informação, mas também um canal de participação. A audiência pública vence muita coisa. Venceu vários desafios. Como eu disse, abruptamente, rompendo, chamando a sociedade, fazendo a sociedade participar. Mas um dos desafios que a audiência pública ainda não venceu foi, de fato, a participação dos ministros na realização das audiências públicas. De fato, a justificação dos ministros pelas audiências públicas. As audiências públicas, elas não têm um mecanismo que garanta a sua utilização. Isso é um enfraquecedor. Aqui, creio eu, que esteja o calcanhar de Aquiles da audiência pública. Justamente um ponto em que não se tem, ninguém tem garantia que serão ouvidos. É claro, eles são ouvidos no plenário, pelo ministro relator, no geral, o ministro presidente acompanha, alguns ministros acompanham, mas eles não estão vendo todos lá. Existe esse outro lado da situação. Claro que, pela gravação, por uma série de situações, você faculta a possibilidade. Agora, o mecanismo de justificação da audiência pública é uma situação que poderia reforçar e trazer a audiência pública, consolidando ela, de fato, como um instrumento democrático. Bem, aqui agradecendo a todos pelo debate. Lembro que você também pode participar do programa academia.stf.jus.br Mande o seu currículo com o título do seu trabalho e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa. em debate no Academia Desta Semana, a Sociedade e o Supremo Tribunal Federal. O caso das audiências públicas, estudo do doutorando e mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Diogo Reis. Os convidados do programa são o doutorando e mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Pedro Buch e Marcos Firmino Santiago, doutor em Direito do Estado pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Tem também parte da bibliografia base do estudo apresentado e as teses e dissertações já disponíveis no mercado editorial. É no programa Academia Desta Semana. Em debate no Academia Desta Semana, a Sociedade e o Supremo Tribunal Federal. O caso das audiências públicas, estudo do doutorando e mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Diogo Reis. Os convidados do programa são o doutorando e mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Pedro Buch e Marcos Firmino Santiago, doutor em Direito do Estado pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Tem também parte da bibliografia base do estudo apresentado e as teses e dissertações já disponíveis no mercado editorial. É no programa Academia Desta Semana. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.